Bem vindos a mais um vídeo do canal Replicando Ideias com Emmanuel Silva E hoje nós vamos fazer uma técnica de alporquia em uma roseira Isso aqui é uma matriz de uma rosa amarela Nós vamos aproveitar dois galhos que já floresceram E nós vamos tentar fazer uma alporquia E deixando bem claro que é a primeira vez que eu vou tentar esse processo em uma roseira Primeiro nós vamos fazer a limpeza dessa estaca Vamos tomar o cuidado aqui de tirar os espinhos Para a gente não se espetar muito Em cima nós vamos fazer agora o mesmo processo que a gente faz as frutíferas Para a gente não judear a flanta Então a gente vai simplesmente fazer uma raspagem na casca dela Nessa parte verde Como ela tem um colo muito frágil O meu receio é tirar a pelezinha e ele vir a quebrar Então nós vamos raspar ele bem raspadinho Existe o processo da estaquia pessoal Que fazem na roseira Que você corta essas estaquinhas e coloca para enraizar Mas o enraizamento é mínimo Você consegue às vezes de 20, 30 estacas conseguir fazer uma enraizar E lembrando que essa aqui é uma roseira enxertada Então aqui fizemos a raspagem, está bem limpinho Aí nós vamos colocar agora o substrato Aqui eu usei terra, um pouco de fibra de coco e areia Está bem molhado Agora nós vamos fazer a incisão Nós vamos colocar aqui apoiado Nessa frutilinha, lembrando que é uma planta bem mais sensível E nós temos que tomar um cuidadinho aqui especial E nós vamos ter que usar outro aqui Porque esse aqui estourou no espinho É pessoal, tem que tomar cuidado aqui na hora de colocar Você vê, eu fui colocar aqui E não cuidei da estaca que vinha atrás dele E ela acabou rasgando o cartuchinho no outro espinho E aí E agora Então nós vamos fazer aqui agora, com cuidado, bem apertadinho aqui, nós vamos usar a estaquinha de trás como apoio, né, por causa do peso, e depois nós vamos colocar um tutorzinho aqui para segurar, tá pessoal, porque é muito pesado. E em suma, como a roseira é uma planta bem precoce, nós acreditamos que ela deva enraizar bem rápido, tá pessoal, aqui nós vamos colocar um tutorzinho aqui, para segurar a parte de carbochinha, tá pessoal. Aí agora nós vamos aguardar um tempinho, né, 60, 90 dias, para nós ver se ela conseguir enraizar. O que nós vamos fazer aqui agora, né, como ela já tinha saído aqui a floração, nós vamos dar uma aliviada nessa estaca, tirando a asta que já floresceu, tá, e vamos deixar só a folhinha aqui, para ela continuar puxando a seiva, E agora vamos aguardar para ver o resultado do processo, tá pessoal. É um procedimento simplesinho, dizendo que eu nunca tentei dessa maneira, né, já tentei fazer as estacas, e dessa roseira aqui, eu já peguei algumas estaquinhas dela, e elas não enraizaram, tá pessoal. Não sei se pelo fato dela ser híbrida ou não. Então agora nós tentamos esse sistema aqui da alportia, e vamos aguardar agora o resultado para ver se vai dar certo, tá pessoal. Então, o vídeo de hoje foi esse, né, esperamos que vocês tenham gostado, é uma novidade para nós também, e lembrando, né, sempre o cuidadinho aqui com as outras estacas na poispinha, na história, e agora vamos aguardar o tempo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, comentem, curtam, compartilhem, e não deixem de ativar o sininho de notificação para estar recebendo nossos próximos vídeos. Muito obrigado!